Eu acho que o André só não aceitou ser vendido, senão ele estaria brilhando lá também. Não, não teve proposta. Não é que ele não aceitou. Calma, calma. Não teve proposta. Não, essa é uma informação. Não tem proposta. Não está falando de agora, eu estou falando de antes. Ele teve proposta, ele não quis ir para o Lívia, porque o Fluminense negou a proposta. A informação que eu tenho é que nunca houve proposta oficial pelo André. O Fluminense, o Márcio Betancur, já falou isso várias vezes. Nunca vi ele falar que teve proposta concreta. Enfim, eu tenho contato com, enfim, tenho fontes junto ao André que teve e eles não foram. Proposta concreta, sim. Proposta, vou levar. Não teve agora, depois, mas no meio do ano, para ficar para a Libertadores, a proposta foi negada. Mas, enfim. Na zaga, a gente tem, ele tem dois jogadores que atuam pela esquerda nos seus clubes. O Beraldo e o Murilo. E dois jogadores que atuam pela direita nos seus clubes. Fabrício Bruno e... Tem muita gente do Porto. Caramba, o Ender está na seleção brasileira? Diz muito sobre a seleção brasileira. Ele vinha sendo criticado lá em Portugal. E até agora, ninguém sabe quem vai ser a seleção escalada por Dorival Júnior. O novo técnico da seleção brasileira. Sábado, às 16 horas, vai jogar contra a Inglaterra em Londres. Debate esportivo, analisa jogador por jogador. Mais uma vez, para saber quem é o time de Dorival Júnior. Deixe seu comentário e seu joinha. Se inscreva para dar uma moral para o canal. E vamos ao vídeo. Bom, estou muito feliz. Acho que trabalhei com o professor Dorival ali no meu final no Flamengo. E foi uma experiência incrível. É feliz pela convocação, pelo reconhecimento dele. É o meu trabalho. Acho que estar na seleção sempre foi meu sonho. Sempre foi o sonho de toda criança. Então, retornar... Me sinto ainda mais privilegiado. Depois de, como eu disse, já de tanto tempo. Eu acho que são momentos que acontecem. Eu tenho feito o meu trabalho bem feito no meu clube. Tenho jogado, tenho me divertido. Que isso que é importante. E eu procuro não deixar de fora me atrapalhar dentro de campo. Então, sigo feliz. Sigo fazendo o meu trabalho. E espero continuar assim. Minha maior decisão foi quando eu saí de pé da minha mãe. Saí muito novo do Maranhão. Saí com 11 anos. Foi quando eu perdi meu pai com 8 anos. E não foi fácil deixar a minha família assim. Foi muito difícil, mas... Era um sonho não só meu, como da minha família também, né? E hoje estar aqui representando o Brasil é um sonho realizado. Um sonho de criança. Não só meu, como da minha família também. E eu tenho certeza que... Não só minha família está feliz, mas como meu pai também deve estar orgulhoso. E eu tenho certeza que eu vou dar muito orgulho a ele. Não só ele, minha família também. E pode ter certeza que estou muito feliz por estar aqui. Cara, assim... Todo mundo está tentando fazer esse exercício de imaginação. Qual será o time do Dorival? Como é o primeiro jogo dele, é muito difícil. Eu mesmo só consigo cravar dois jogadores assim. Sem medo de errar, que eu tenho certeza que vão jogar. O Paquetá e o Vinícius Júnior. A gente pode passear pela convocação. Um goleiro, por exemplo. Eu acho que é o Bento que ele escala. Mas ele já trabalhou com o Rafael. O Léo Jardim é aquele que viveu... É o mundo que tem experiência europeia. Por que você acha que é o Bento? Porque eu acho que o Bento é o melhor dos três. Só por achismo. E por ser um jogador que já vinha sendo chamado para a seleção. Não por ele. Mas os outros estão estreantes em convocação. O Bento já tinha sido cheio. Na teoria, Rafael e Bento estão na frente porque foram chamados antes. A não ser que em alguns treinos... Eu estava brincando isso com o amigo. Se escalar o Léo Jardim e o Bremer, mostram a incoerência. Tem muita gente falando isso. Está tudo errado. Depende do seu ponto de vista. Pode mostrar uma humildade. Só voltando. Eu só consigo cravar o Paquetá e o Vinícius Júnior. O resto é achismo. Então, eu acho que é o Bento. Por quê? Porque eu acho. Pode ser que o Tafarel tenha um peso nessa decisão de escolher o goleiro. Sim. E o cara pode ter uma humildade de... Cara, beleza. Não fui convocar. Mas estou vendo aqui nos treinos que claramente o Bremer é mais agueiro. E aí o Bento já vinha sendo chamado pela comissão técnica, da qual o Tafarel fazia parte. Mas assim, é uma mera explicação. O meio de zaga é uma coisa curiosa. Porque o Fabrício Bruno joga pelo lado direito. Veio depois. Veio depois. E está passando por uma hora... Na verdade, não é nessa temporada. Ano passado, para mim, um dos principais jogadores do Flamengo naquela campanha bem estável que o Flamengo fez de temporada foi o Fabrício Bruno. Um dos mais regulares. Foi um dos melhores zagueiros do campeonato. É. Vamos ver, por exemplo, a lateral direita. Mas que pode se cravar aí o Danilo. Então, o Danilo jogou a última Copa. Se ele estiver pensando num time mais ofensivo, ele pode colocar o Ian Couto e o Danilo vira até opção para a zaga. Porque ele atua como zagueiro hoje na Juventus. Eu acho que ele vai de Danilo e o Wendel nas laterais. Eu também acho. Também. Mas cravar eu não consigo. Vai usar a experiência, a rodagem em futebol europeu. Também acho. E tem tudo isso a favor do Danilo, né? Que ele tenha a favor de Copa do Mundo. Danilo é capaz até de ser o capitão da seleção nesse jogo. Porque está sem o Marquinhos e o Casimir. Ele joga de zagueiro em linha de três, que é diferente também. Sim, diferente. O Wendel acabou de marcar muito bem pelo Porto o Saka, que é o jogador inglês. E ele vai enfrentar. O lateral esquerdo vai enfrentar o Jornal Saba. É um ótimo cartão de visita para ele. Eu acho que é um ótimo cartão de visita. O próprio Dorival, para a gente, é um enfrentamento difícil. Ele realmente foi muito bem. Eu acho que tem que dar uma segurança para o Dorival, né? Quando o Wendel foi convocado, eu fui olhar até jornalistas portugueses, né? Porque, claro, a gente acompanha ele na Champions League e tal, mas não acompanha todas as rodadas do campeonato português, né? Não vou mentir aqui, que eu fico vendo todos os jogos do Porto. É impossível. É impossível. Ainda mais agora, época de estadual, tem muita coisa aqui para a gente ver. Mas, enfim, ele foi muito bem, né? Na Champions League contra o Arsenal. Isso mostra muito. Então, foi legal. Eu queria dizer que ele estava sendo criticado, né? Tinha muita gente do Porto. Caramba, o Wendel está na seleção brasileira? Diz muito, hein, sobre a seleção brasileira. Ele vinha sendo criticado lá em Portugal. Então, foi bom para o Dorival esse jogo. É impossível que a gente acredita. É possível. Não, mas eu acho que tem uma boa dose de segurança cravar o Danilo na direita e o Wendel na esquerda. Pelo histórico, porque o Wendel está atuando no futebol europeu. Eu, semana passada, enfrentou o Arsenal. Ayrton Lucas joga no futebol brasileiro. Eu acho. Eu acho que cravar o Danilo na direita e o Wendel na esquerda não é nenhum exagido. Mas, por exemplo, pela lógica, eu não imaginava o Ayrton Lucas convocado. Pela lógica. Tem jogadores na frente dele, no meu entendimento. Por isso que... Você vê, no primeiro jogo do... No segundo jogo do Ramon, na Espanha, eram Ayrton Lucas e Alex Telles, os convocados. Todo mundo achou que ia jogar o Alex Telles no primeiro jogo. Jogou o Ayrton Lucas de titular. Então, assim, pode ser... Pode ser que o Dorival seja um admirador do futebol do Ayrton Lucas. E que, taticamente, seja a ideia dele. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria como o Paulinho. Danilo e o Wendel, mas não descartaria também. Na zaga, a gente tem... Ele tem dois jogadores que atuam pela esquerda nos seus clubes. O Beraldo e o Murilo. E dois jogadores que atuam pela direita nos seus clubes. Fabrício Bruno e o Bremer. Se ele for seguir essa lógica, um zagueiro que atua pela esquerda no clube dele, um zagueiro que atua pela direita, a gente teria ou o Beraldo e o Murilo, ou o Fabrício Bruno e o Bremer. Eu acho que o Bremer é um jogador com muita mais segurança para esse jogo do que o Fabrício Bruno, porque ele atua no futebol europeu. Está habituado a esse tipo de enfrentamento. Está fazendo uma boa temporada na Itália. Ele foi a sexta convocação para a posição. A sexta. Igual eu falei do Danilo, na linha de três. Então, ele geralmente é o cara do centro, na verdade. Mas ele joga pela direita também. Ele está habituado a jogar pela direita. Ele pode jogar. O Beraldo é canhoto, mas eu fiz vários jogos dele na base aqui. Ele joga pelo lado direito. Ele é quase ambidece. Então, ele pode jogar pelo lado direito. O Murilo é um cara que eu não lembro dele jogar pela esquerda. A verdade é que o Beraldo... O Beraldo jogou na mão, assim, na cabeça dele. Ele não imaginava ir para o primeiro jogo dele contra a Inglaterra com quatro zagueiros sem experiência de seleção brasileira. A verdade é essa. Eu estou dizendo que o Beraldo tem uma qualidade acima da média. Ele pode jogar pela direita. E é o zagueiro que ele vai jogar. Você chegar nessa conversa assim... Beraldo, você faz a direita? Ele vai falar, faço. Tudo bem, mas não é o habitual dele. Ele joga prioritariamente pela esquerda. Sim, mas eu estou falando que ele já jogou muito. Tem jogador que só joga de um lado. Você perguntar para o Murilo, é difícil. Mas joga para aquele lado. Mas na base, né, Conrado? Claro que é outro. Mas ele tem o hábito. Tem cara que tem dificuldade de jogar por outro lado. Eu acho que não é o caso. A boleda na direita e ele na esquerda. Ele joga... No Paris também, agora. No Paris também. Então, assim, o hábito é jogar de lateral esquerdo, né? Agora, ele... Eu só estou trazendo isso. Ele é um cara que tem facilidade para usar duas pernas. Perdão, PC. Ele, dos quatro, é o zagueiro que o Beraldo mais conhece. Isso, sem dúvida. Porque por tê-lo treinado, todas essas coisas. Se você olhar... Se a gente for pegar também... Trabalhou com o Fabrício também no Flamengo. Trabalhou com o Fabrício também no Flamengo. E era reserva, né? Era da Vila ao Pereira. Verdade, da Vila ao Pereira. Que curioso, cara. Foi reserva com ele no Flamengo. Verdade. Se você for olhar... É questão do lado. Fabrício tem dificuldade. O que tem mais vivência de futebol europeu é o Bremens. E não é um mau zagueiro, que fique claro. Foi até a última Copa. Ele era reserva. Eu fiquei bem surpreso que ele não está na lista inicial. Eu também fiquei. Eu também fiquei. Não, pra mim ali, ele teria que ser titular. O que a gente está lembrando pra galera que está assistindo, né? A gente está pensando o que o Dorival vai fazer. Não é o que a gente vai fazer. Pra mim era Bremens. Eu acho que ele ficou... Pra mim seria Bremens e Iberaldo. Ele tomou um susto. Ele tomou um susto. Perdendo os dois zagueiros titulares, sabia? E aí essa questão de... Marquinhos e Gabriel Magalhães. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Como é que você também seria os titulares? Marquinhos e Gabriel Magalhães. Como é que você traz o Bremens depois e ele é titular, né? Ele teria que explicar. Eu acho que ele poderia explicar isso. Ah, vir aqui pelo treinamento seria até uma humildade dele. Beleza, não convoquei antes, foi um erro. Corrigi e agora ele vai ser mestular. O Bremens ganha do Gabriel Magalhães a última vaga pra Copa, né? Era uma corrida entre os dois e o Tite acabou optando pelo Bremens. Só que aí quando vem o Fernando Diniz, o Gabriel Magalhães joga muito. Era até um dos orgulhos do Fernando Diniz ter consolidado o Gabriel Magalhães como um zagueiro. Jogando bem mesmo, assim, né? E agora o Gabriel machucou, enfim. E aí o Bremens retoma essa chance e ganha de novo uma chance, assim. Mas são quatro zagueiros sem história na seleção, experiência na seleção, né? Pelo menos o Bremens tem uma história do futebol europeu. Exato. E é um jogo contra seleções europeias, mas insisto, assim, a gente tá falando com a nossa cabeça, né? O Dorival chegou, inclusive, avisando e cumprindo a promessa de que faria uma seleção mais caseira, com mais jogadores que atuam no Brasil. O Beraldo é muito mais caseiro do que o europeu, né? A favor do Beraldo, outra coisa que eu vou falar, além dos dois lados. Cara, o que o Luiz Henrique, técnico do PSG, vem elogiando o Beraldo, mas sim, ele vem elogiando essa parte que a gente tá preocupado agora. Pra chegar na seleção brasileira, não tem experiência. E o Luiz Henrique, além da parte técnica, ele vem sempre elogiando. É impressionante que o Beraldo vem um menino de 20 anos do Brasil, ele chega aqui e, em uma semana, ele joga como se ele estivesse aqui há mil anos. Porque ele fala da questão sobre adaptação, né? Às vezes você contrata um cara, ele tem que esperar um ano, dois anos, um cara que já é bom na Europa. Aí eu trago um menino do Brasil que, em uma semana, não fala francês, eu boto ele pra jogar e ele tá... Impropriando na lateral esquerda. Então ele tá sendo muito elogiado lá por isso. Eu diria que três nomes envolvendo a defesa, pra mim, pra mim, óbvio, são... tem enorme possibilidade de começarem a partida. Danilo e o Wendel e o Beraldo. É, o Beraldo, eu também acho que vai jogar. Porque, não só... O único cariote. O caso do Beraldo, e além do fato dele conhecer, tem essa questão da naturalidade com que o Beraldo vestiu a camisa do Paris e começou a jogar. Ou seja, ele não teve... Já fez gol lá, então? Ele não teve aquela coisa de, poxa, eu tô me adaptando... Por causa dessa facilidade de adaptação e do excelente desempenho, eu achava que o Murilo, ex-Corinthians, atual Nottingham Forest, também seria chamado e não foi. Aí no meio campo... Meio campo e ataque, vamos colocar na sequência. Pro meio campo... Por exemplo, ele pode formar um meio campo... Enquanto ele, que atua na Inglaterra. Ele tem essa possibilidade. O Andrés Pereira atua na Inglaterra, Douglas Luiz atua na Inglaterra, Paquetá atua na Inglaterra, João Gomes atua na Inglaterra, Bruno Guimarães atua na Inglaterra. Então ele tem essa possibilidade. Tem cinco jogadores de meio campo que jogam no futebol inglês. Ele vai jogar com três no meio campo, três no ataque, quatro no meio? A gente vai saber. Agora é desse sete. Eu acho que é Douglas, Bruno e Lucas, o meio campo dele. É Douglas, Bruno e Lucas. Agora é desse sete aí? Eu acho. Três no meio. Três no meio. E aí joga com três no meio. Aí é desse sete. O André vinha sendo titular, né? O André e foi bem. O seu Cássimo estava machucado, né? Sim. Continuou. Com o antecessor de mim, né? Com o antecedor. Mas é um técnico que entrou... Mas o Douglas não vinha sendo chamado, né? Pelo Fernando de Níñez. É um técnico que entrou elogiando muito o jogador do futebol brasileiro e tal. Enfim. Será que é que me chamou a atenção? Eu acho que ele foi bem, André, né? Eu acho que é revelador de como andamos no futebol brasileiro é que desses sete, não sei se vocês vão concordar, eu só vejo um meio campista, que é o Lucas Paquetá. Meio campista que eu digo. Meio ofensivo. É, os outros são, você refina aqui, você ajusta ali, mas são jogadores muito próximos. Eu acho que esse setor, ele revela uma crise pela qual o futebol brasileiro passa, na minha visão, claro, há algum tempo, de ter poucos pensadores. O jogador que vinha sendo chamado e ficou de fora nessa função é o Veiga, do Palmeiras. E não houve uma comoção. Foi o André, o outro meio é o André Pereira. Ali, se você for parar pra pensar, ele convocou primeiro volante e segundo volante. André, Douglas Luiz, Pablo Maias, o João Gomes também é primeiro volante. Convocou muito primeiro volante. Mas eles podem jogar de segunda. João Gomes e Douglas Luiz, eles podem jogar de segunda. O João jogava de segunda com ele no Flamengo, né? Eles podem jogar, tem saída, enfim, mas não é aquela qualidade que a gente está esperando. E aí o Bruno Guimarães é um segundo armador, tem um ótimo jogador, né? E todo assim, Douglas Luiz fazendo uma temporada que já está colado. Pra mim é o jogador que está na melhor fase. O Bruno Guimarães também. O João Gomes. O sete é o Douglas Luiz na Inglaterra, cara. Mas estão todos bem, cara. Quem está lá, está todo mundo vendo. O André Pereira também. Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Eu acho que são os melhores, as melhores opções também. E assim, se eu fosse conselheiro dele, eu diria Dorival. Primeiro jogo contra a Inglaterra. O time quase quinteiro da Inglaterra atua na Premier League. Monta um meio campo inglês, cara. É um ambiente que eles estão considerados. É, estão acostumados. Eu não abriria a mão do André, não. Sou muito fã. Pra mim seria meu título. Mas e pra mim é onde se concentra o maior problema? Eu acho que o André só não aceitou ser vendido. Senão ele estaria brilhando lá também. Não, não teve proposta. Não é que ele não aceitou. Calma, calma. Não teve proposta. Não, essa é uma informação. Não tem proposta do André. Você está falando de agora. Eu estou falando de antes. Ele teve proposta, ele não quis ir pro Lívia, porque o Fluminense negou a proposta. A informação que eu tenho é que nunca houve proposta oficial pelo André. O Fluminense, o Márcio Betancur, já falou isso várias vezes. Nunca veio ele falar que teve proposta concreta. Enfim, eu tenho contato com... Enfim, tenho fontes junto ao André que teve e eles não foram. Proposta concreta, sim. Proposta, vou levar. Não teve agora, depois. Mas no meio do ano, pra ficar pra Libertadores, a proposta foi negada. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o André, quando for pra lá, brilharia também. Eu acho que pra esse jogo, o André, ele ainda não está no melhor dele na temporada. Ele voltou bem depois que todos esses que estão ali. Né? É, não, mas... Foi o último jogador a voltar. Muito bem entregue, Douglas. Eu acho que nossa volância é muito boa, inclusive. Não acho que tenha... O André já esteve melhor no fim da temporada passada. Ele está recomeçando a temporada. Eu acho que pra um jogo desse, eu não abriria a mão da experiência do Douglas, do Bruno, do Paquetá. Eu queria ver o André se provar nesse cenário. Eu gostaria de vê-lo. Pode ser. Na Europa. Por enquanto, pra mim, é uma incógnita. Se ele jogaria o que ele joga aqui no Brasil ou na Europa. Eu acho uma promessa possível de ser concretizada. O Douglas tem uma... O Douglas já conseguiu fazer. O Douglas tem uma característica que a bola parada dele é muito boa. Falta lateral, escanteio. Enfim, o Douglas pode ser muito útil nisso também. Já que a gente não tem bola parada. Essa formação que você trouxe é de Douglas. É... É merda o palpite. Não, não. Ela é uma formação interessante. A minha questão não é nem essa. Eu acho que tem... É pouca gente que pensa o jogo. Entendeu? E isso não é por culpa do Dorival, não. Eu acho que há algum tempo nós passamos por uma crise que o Brasil começou a formar jogadores de lado. Que correm pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra lá. E negligenciou a formação de pensadores. Você acha que no ataque tem um jogador capaz de fazer isso? Que é o Rodrigo. Ele joga como dupla de ataque hoje no Real Madrid. Mas ele já atuou no meio algumas vezes. Temos de atacantes. Rodrigo, Richarlison, Hendrick, Vinícius Júnior, Pepe, Rafinha, Savinho e Galeno. Você acha que o Rodrigo pode ser uma aposta pra fazer a função da qual você tem tanta saudade? Pode ser uma aposta, mas não vejo com essa característica de ser um pensador. Imagina, inclusive, que pode ser o ataque Rodrigo, Richarlison e Vinícius Júnior. Mas o jogador no mundo tá raro, né? No mundo ele é raro. É, talvez eu seja um saudosista, porque eu acho que houve uma época que o futebol brasileiro... Quem tem hoje assim, Modric, De Bruyne? Quem é hoje um pensador? Modric, De Bruyne, Kroos, Griezmann, Gundogan, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Eu falei alguns, é porque a gente fica pensando muito no camisa 10. Mas às vezes um 8, muito bom de bola, já ajuda. E a gente tem ótimo jogador, de novo, né? Pra gente tomar um cuidado, não é nem um 8 nem um 80. A gente não tá com os grandes craques do futebol mundial como meia-ramadores, meia-pensadores. Mas não quer dizer que a gente não tem cara bom. O Bruno Guimarães é um ótimo jogador. O Douglas Luiz é muito bom jogador. O Paquetá é um ótimo jogador. Eu acho que o Paquetá... Eu acho que o Paquetá pode ser esse cara. Ele é muito bom, cara. E quando ele foi na seleção, eu acho que ele entregou. O futebol brasileiro tem que se preocupar em ter mais jogadores. Eu acho que é o grande problema. A gente fala muito aqui no programa, várias vezes aqui, a gente já falou, né, Isaac? Da lateral direita e esquerda, eu acho que realmente faltam jogadores. Mas eu acho que o meio campo é muito mais importante. Eu acho que é muito mais importante. Eu acho que é o grande problema esse jogador. Dá nesse cara que ele pensa. Dá nesse cara que ele vai dar um toque diferente e vai... Aqui no Brasil a gente tem um ótimo meio-armador. Só que pela idade, eu acho que o Dorival não quis chamar, que é o Alan Patrick. A temporada que o Alan Patrick fez foi de excelência. Mas assim, aqui no Brasil, nesse contexto, sim. E o outro meio que a gente joga muito aqui no Brasil é o Arrascaí, porque é o Uruguai, que não é titular no Uruguai também. Eu acho que aí é... Você, por exemplo, você... Fazendo um paralelo com a equipe de basquete, toda equipe de basquete, se ela tem um armador que sabe dosar, que uma hora ele vai servir o ala, servir o pivô para infiltrar, outra hora ele vai acalmar o jogo. A gente não tem... Ah, tem o Paquetá. Aí você fica no Paquetá, no Paquetá, no Paquetá, no Paquetá e não vai além. Por que que não vai além? Porque, repito, o futebol brasileiro, na sua formação, começou a negligenciar esse setor. Começou a achar que o jogo era só correria pelo lado do campo. E aí, negligenciando. Quem pensa... Aonde você ganha e você perde um jogo? É claro que não é só no meio de campo, mas o meio de campo é determinante para o andamento da sua equipe. E o Brasil, já há algum tempo... A última Copa do Mundo que o Brasil tinha jogadores de excelência no meio do campo foi em 2006. Ou alguém discorda aqui? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, né? Você tinha... De Ricardinho, Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. De lá para cá, o Brasil deixou de ter. Estamos falando de algo 18 anos atrás. O Brasil deixou de ter. O que você vê? Não é nada contra. Você tem João Gomes, você tem Pablo Maia, você tem Douglas Luiz. Todos esses jogadores com uma determinada característica. Mas o jogador de pensar o meio de campo e, consequentemente, pensar o andamento... Vou dar para o Conrado. Não, agora não. Vou tocar aqui. Segura essa bola. Varia o risco. Qual foi o trauma da Copa de 2022? Eric estava lá, você apresentando o programa, nós todos aqui acompanhando. O Modric contra o Brasil deu uma aula. Deu uma aula. Eu acho que esse jogador... O Conrado deu uma lista de ótimos jogadores. O Conrado deu uma lista de ótimos jogadores. O Conrado e o Belly. Sim. Nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Esse jogador, assim... Eu acho que ele rariou. Todo time antes tinha um camisador. Por erros na formação. Pode ser. Ele deu uma rariada no futebol mundial. E hoje, os jogadores que têm especiais nessa função não são brasileiros. E o Paquetá é o que mais se aproxima dessa função que a gente tem hoje. É o que mais se aproxima. O Neymar vinha fazendo. E, assim, o Paquetá está jogando muita bola na Inglaterra. Muita bola. Foi um jogador que fez muita falta contra a Argentina no Maracanã. É um jogador que pode, agora, sem o Neymar, ser testado ali. Vamos ver como ele desempenha. A informação que eu tenho, Rizek, é que o Diniz sentiu muito não poder contar em nenhum dos jogos com o Paquetá. Mas não foi ele que decidiu? A CBF meio que aconselhou também. No dia da convocada, ele teria convocado. Eu acho que ninguém teria convocado. Ele estava na lista. Ele estava na lista. Ele foi tirado na lista. A bomba saiu de manhã, a convocação era tarde. E o que eu sei é que o Diniz lamentou muito a não convocação do Paquetá, porque, segundo eu apurei, ele era uma das peças que o Diniz contava para executar o modelo de jogo dele, que ele queria implantar na seleção. Até porque o Fernando Diniz gosta de meio campista. Então, assim, ele lamentou muito e o Paquetá seria titular com o Fernando Diniz nesse micro-ciclo do Fernando Diniz nas eliminatórias para a Copa. Então, o que o Dorival fez foi resgatar um cara que é fundamental na seleção hoje, que é o Paquetá. E sobre o Rodrigo, a gente tinha falado... A gente não falou o ataque, né? Especulou o ataque, né? Eu acho que ele vai de Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Então, três no meio, três no ataque, mantendo a maneira como o Tite vinha jogando. Exato. E como o Diniz também vinha jogando. Sobre o Rodrigo... O Charleston não está fisicamente ainda bem, assim, né? O Rodrigo, uma coisa é você poder flutuar, né? Ele é um cara que gosta de chegar para a tabela, de chegar perto, ter liberdade, não ficar grudado, isso sim. Mas ele não tem a capacidade do Neymar de jogar de 10 aqui atrás, arma o time, dá lançamento. Não, ele é um atacante. Então, a gente não pode confundir isso, porque senão vai ficar esperando algo dele, que ele não vai entregar, depois vão querer jogar pedra no moleque. Ele é muito bom ali na direita, na ponta direita, tendo liberdade para vir por dentro. Se você tem um time igual agora o Real Madrid, né? Não está sem o centroavante, ele dá uma flutuada, ele vem, ótimo. Mas ele não é meia, ele é atacante. O Neymar, ele é um dos melhores passadores do mundo. Ele vem ali atrás, ele lança, ele dá de canhota, ele não tem isso. Porque senão a gente vai ficar esperando isso do Rodrigo, que ele não entrega. Uma coisa é você dar liberdade para o atacante flutuar. Outra coisa é você falar, ó, você é o 10, vem armar aqui atrás. O Rodrigo é um ótimo atacante, o Neymar é um craque. Não, não, e o Rodrigo, eu gosto muito do Rodrigo. O Dorival pode até aproveitar, já que ele não tem grande tempo para formar um time, entrosar um time, ele pode aproveitar, por exemplo, o entrosamento que, nesse momento, Vinícius e Rodrigo têm de Real Madrid, já tornem como dupla de ataque. Também pode. E aí colocar quatro no meio. E o Paquetá, mal comparando, ele faz o trabalho do Bélio também. O problema é você ter o Croz, o Valverde. Mas assim, se ele quiser, assim, aproveitar o entrosamento que os dois já têm como dupla de ataque no time atual do Antelote, é uma possibilidade. Vou mostrar a convocação por ligas, porque o Campeonato Brasileiro é a principal liga fornecedora de pé de obra dessa lista do Dorival. Tem nove atletas que atuam no Brasil na lista final. Rafael, Bento, Léo Jardim, os três goleiros, Murilo, Fabrício Bruno, os zagueiros, Ayrton Lucas, André, Pablo Maia e Hendrick. A Premier League tem seis jogadores. O Bruno Guimarães, do Newcastle, o Douglas Luiz, do Aston Villa, o João Gomes, do Overhampton, o Paquetá, do West Ham, o Andrés Pereira, do Fula e o Richarlison, do Tottenham. Cada um de um clube. No Campeonato Espanhol tem o Ian Couto, do Girona, o Savinho também, o Rafinha, do Barcelona, Vinícius Júnior e o Rodrigo, do Real Madrid. De Portugal, são três atletas, todos do Porto, o Wendel, o Galeno e o Pepe. Da Itália, são dois jogadores que vêm da Juventus, o Danilo e o Bremer. E da França, o Beraldo, que joga no PSG. A grande dúvida que eu acho que eu tenho é essa. Se ele vai fazer uma seleção mais caseira, ou como a convocação apontou para isso, ou se ele vai priorizar jogadores que atuam na Europa para enfrentar a seleção europeia. Vai depender muito do que acontecer nesses dois amistosos e o que ele observar também nos treinamentos. Porque é o início de trabalho com uma subida na Copa América e depois, agora é para valer mesmo, que é a partir de setembro, reinício das eliminatórias. Embora eu não tema que o Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo. Não acredito nessa possibilidade. Acho que essa possibilidade não existe. mas é para valer e o Brasil, no momento, ocupa uma posição incômoda na tabela. Eu acho que dessa lista que a gente tem, essa agora que o André acabou de mostrar, vai mudar muito pouco para a Copa América. Talvez a volta do Marquinhos e do Gabriel Magalhães, que foram cortados por lesão. O Casimiro. O Casimiro, uma outra coisa de lateral, que ele pode mudar e tal. O goleiro também, né? Os goleiros também, o Alisson e o Alisson. Mas, a grosso modo, o que a gente vai ver contra a Inglaterra e a Espanha vai ficar muito próximo. Tem um militão também que está voltando. E ele vai... Que é a próxima convocação. Que é a próxima convocação. Convocação, isso que o PC está falando, né? Deveria ser assim, né? O pra valer lá na frente. Mas, os fatos recentes, devem mostrar para o Dorival, que já está valendo agora. A Pitot com cinco minutos contra a Inglaterra, para ele, na continuidade de quem está comandando a CBF, já está valendo. Toma duas pancadas agora de Inglaterra e Espanha, ele já balança. Não, não. Pode até vir pressão daqui. Nesse sentido, entendeu? Não, eu concordo, mas eu vejo bem. Pode vir até pressão caso o Brasil perca para a Inglaterra e Espanha. Pode vir até pressão. Mas a CBF já jogou um ano fora de preparação. Então, não dá para ficar jogando o ano seguinte fora. Não dava para jogar nem atrás. Mas eu não boto a minha mão no fogo, não. Mais uma Copa América aí, se não ganha. É, a Seleção Brasileira, sábado, joga contra a Inglaterra. Esses foram os nomes escolhidos por Dorival Júnior. Deu a preferência aos brasileiros. Nove convocados do Brasil. Parabéns, Dorival. O Brasil tem uma liga forte e merece ser olhado com carinho aí, que tem vários jogadores bons. Também a escalação da Seleção Brasileira aí ainda é um mistério. Mas o Dorival Júnior é um grande competente aí do futebol e vai conduzir a Seleção Brasileira a bons caminhos também. E para você, quais os jogadores que deveriam estar na Seleção? Deixe seu comentário se eu gostei. Se inscreva para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.